Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da nova SW4 Diamond Turbo Diesel 2023, essa versão top de linha exclusiva que tem detalhes com facelift na parte frontal do veículo, parte traseira, rodas exclusivas para essa versão e outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo, desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyville, e eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo, mostrando os seus faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente, todo o conjunto óptico aqui é em LED, com esses detalhes em formato de hélices, quatro formatos aqui, com a luz de condução de urna em LED, que tem o detalhe também com o canhão de foco projetor com farol alto e baixo com acendimento automático, e esses detalhes em black piano no interior que realmente realça o farol junto também com essa moldura que envolve toda a parte do farol que realmente fica bem destacado. Nós temos esses vincos bem pronunciados na parte aqui do para-chope, onde fica localizado sensor de estacionamento dianteiro com sensor de proximidade, um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior o funcionamento, onde fica essa peça também com detalhe em preto fosco, onde tem o farol de neblina em LED. Mais abaixo nós temos esse detalhe, como se fosse um bumper frontal, todo em black piano, com esse detalhe prata e as aberturas de ar também, e aqui o detalhe, o indicador de seta, que quando você desliga o indicador ele vai ficar com um DRL diurno em LED também, fica bem destacado. Também toda a parte da grade inferior, com esse detalhe em palmeia e as aberturas de ar, câmera 360 graus, e o diferencial dessa versão foi esse facelist, vocês percebem que essa grade maior é aqui embaixo, e a grade superior ela é menor, com as aberturas também em preto fosco, com um detalhe colmeia, e aqui nós temos uma outra moldura em black piano, que vai realçar toda a frente do veículo. Temos o logo aqui translúcido da Toyota, com esse detalhe cromado, onde fica os sensores do sistema Toyota Safety Sense, que tem pré-colisão e também ACC, e nós temos uma câmera ali no parabrisa, que monitora todo o trajeto, para trazer mais segurança através desse sistema, e uns vincos que saem lá de cima, terminando aqui na frente do veículo. E agora eu quero mostrar o motor da SW4. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que a versão anterior, do modelo dessa motorização, que é quatro cilindros em linha, duplo comando de válvulas, ela não utiliza correia dentada, e sim, corrente de comando, vai trazer um custo-benefício a longo prazo, para você que utiliza esse modelo. Auxiliado pelo câmbio automático sequencial, de seis velocidades, que teve uma atualização, parte de pistões, ela ficou mais ágil, numa saída de trânsito. Outra atualização, que fizeram no modelo também, foi aqui, a instalação do turbo intercooler maior, aqui a frente, que trouxe um torque de 50.9 kg, força-metra, a 2.800 RPM. Outra atualização do modelo, foi referente, a legislação do Procon VL7, então fizeram a instalação, do filtro DPF, que vai fazer a filtragem, das micropartículas do diesel, e também, funciona de forma automática, ou com um botão, que você aperta ali no painel, para fazer de forma manual. Eu vou deixar o detalhe, da ficha técnica desse modelo, na descrição de vídeo, para que você possa acompanhar, os detalhes referentes a consumo, e quais os acessórios de série, que vem nesse modelo Diamond. Notem nas imagens, toda a parte de composição, dos motores da Toyota, no capô nós temos, essa manta acústica, uma outra manta acústica, entre a parte do painel, e o motor, para diminuir o ruído, no interior da SW4, que eu vou continuar mostrando, para você, deixe aí nos comentários, o que você achou desse modelo, e também do canal, que mostra os carros, em cada detalhe. Para você, que curtiu esse vídeo, com muita informação, dos veículos da marca, que deseja acompanhar, as novidades do mundo Toyota, eu convido você, se inscreva em nosso canal, e acompanhe os vídeos, que eu publico, todas as semanas. Os detalhes, na parte lateral do modelo, começam pelas rodas, que são exclusivas, para essa versão Diamond, ela tem toda essa parte, já mantada, vindo com os vincos, até o centro, e a pintura cinza metálica, porta antifúrte, que já acompanha o modelo, e também o logo, da Toyota, o centro, o perfil dos pneus, 265, 60, roda de 18 polegadas, em liga leve, eu quero abrir a imagem, para mostrar a dimensão, da SW4, que mede, 4 metros e 79 centímetros, de comprimento, e o vão livre de solo, é de 27.9 centímetros, por isso que ela conta, com esse estribo lateral, pois é um SUV raiz, bem alta, então facilita, para que você suba, no veículo, com esse detalhe, preto fosco, para barro também, tanto no primeiro eixo, como lá no segundo eixo, e aqui nós temos, todo esse detalhe, com essa moldura, em preto fosco, que envolve, toda a caixaria de roda, e aqui um vinco, um contorno, que sai aqui, da primeira porta, e vai até, a segunda porta, e aqui esse vinco, na parte lateral, e também saindo aqui, debaixo do retrovisor, que vai até a parte, da lanterna, diferencial nessa parte, Diamond, é a pintura em bitom, essa aqui é um prata metálico, e da coluna A, ela já sai, em preto brilhante, e vai até a parte, da terceira coluna, assim como o teto, a única versão, que não vem com teto preto, é a cinza granito, o pessoal me pergunta no canal, então ela é a única, que não vem com teto preto, somente prata, branco, e a preta, vai vir completamente, na cor preta, então não vai se destacar, aqui nós temos a parte, com detalhe preto fosco, aqui debaixo do retrovisor, também, câmera 360 graus, detalhe aqui, com iluminação, para facilitar, e aqui outro detalhe, com a pintura em preto, brilhante, nós temos indicador de sete, rebatimento, também dos retrovisores, a maçaneta, com esse detalhe cromado, assim como esse detalhe, também que sai da primeira porta, faz aquela silhueta, que já é uma marca registrada, da SW4, e dá a volta, por todo o veículo, também, coluna B, com essa parte preto fosco, o rack de teto, com esse detalhe cinza, e na terceira coluna, nós já temos aqui, o detalhe, todo em black piano, já se unindo, com a parte do teto em preto, que realmente, fica bem destacado, e eu quero abrir a imagem, para mostrar os detalhes, aqui da parte traseira, para vocês, já aqui na parte traseira, ela teve um pequeno, face list, esse vinco, com esse formato de C, com esse detalhe, aqui em preto fosco, com os quatro pontos, do sensor, de estacionamento, com o sensor de proximidade, no painel, com o item de segurança, é importante, e outro também detalhe, esse friso, todo em preto brilhante, que atravessa, todo o para-choque, que é um diferencial, para esse modelo Diamond, a inscrição Diamond, Toyota SW4, logo aqui, todo cromado, as lanternas, que saem aqui, da sua lateral, vindo até a tampa traseira, temos toda essa moldura, em Black Piano, que envolve, toda a parte, da lanterna, as lâmpadas, são em LED, e aqui nós temos, essas saliências, que realmente, fica bem marcante, na parte, aqui das lanternas, esse friso, todo em Black Piano, que atravessa, toda a tampa traseira, terceira lanterna, de frenagem, que é aqui acima, aquecedor do vidro traseiro, limpador do vidro traseiro, antena Shark Fin, e aí, esse aerofólio, todo integrado, que fica bem marcante, com a cor preta, junto com o teto, abertura do porta-malas, duas opções, ou você aperta o botão, que está aqui, ou você passa o pé, aqui por baixo, para que ela possa fazer, a abertura automática, desse porta-malas, que tem capacidade, de 500 litros, lembrando, que essa é uma versão, de 7 lugares, então você utilizando, o banco dessa forma, você tem 500 litros, se você utilizar, com 7 lugares, como está esse banco aqui, você vai ter 180 litros, de capacidade, aqui no porta-malas, os ganchos aqui, tanto do lado direito, e esquerdo, uma tomada 12 volts, e o kit de ferramentas, que você pode estar utilizando, que está mais abaixo, a lâmpada aqui, a lojna, esse detalhe aqui, da terceira fileira, saída de ar-condicionado, para quem está aqui atrás, as alças aqui no teto, cinto de três pontas, encosto de cabeça, nós temos aqui, o detalhe com o banco também, que tem a utilização ali, com porta-copos, para você fazer a utilização, se necessário, para rebater o banco baixo, você puxar aqui, você pendura da forma, como está esse banco, essa versão, por ser a topo de linha, ela tem um sistema de som JBL, então subiu, foi estar localizado, aqui na tampa traseira, que tem esse detalhe, em preto fosco, e que você consegue, está puxando, ou apertando o botão, para que ela faça, o fechamento automático, e ela tem também, a parte aqui, que ela vai fazer, o travamento automático, caso você encoste na porta, para ter mais segurança, a câmera de rec, depois eu vou mostrar para vocês, lá no interior, como é o funcionamento, e também, o detalhe aqui, com a lanterna de neblina, para facilitar, nas viagens noturnas, e também, o detalhe, com a parte aqui, com a quinta roda, para você fazer a troca, se necessário, ela conta, com assistente de reboque, então, quando você tiver mais carga, em torno de 3,5 toneladas, que é a carga máxima dela, você tem, essa parte de assistência, contra uma frenagem, um vento lateral, você que está trazendo um trailer, ou algo do tipo, realmente traz mais segurança, falando em segurança, ela conta no teste, de colisão late, em N-cap, com 5 estrelas, são 7 airbags, no total, 2 airbags frontais, airbags de joelho, para o motorista, airbags laterais, e também, airbag cortina, nos vidros, os detalhes, na fileira, dos bancos traseiros, começam, pelo entre-eixo, que tem 2 metros, e 74, eu posicionei, o banco do motorista, aqui para trás, e aqui o sento, ainda temos, quatro dedos aqui, para vocês verem, essa questão de espaço, é um SUV, que realmente, tem muito conforto, quero mostrar o painel, para vocês diferenciarem, dessa versão Diamond, dos demais modelos, 2023, parte do teto, é preta, as alças, aqui no teto, quem vem aqui atrás, vem com muita comodidade, tem a iluminação em LED, para a fileira, aqui do banco traseiro, e ar-condicionado, que você consegue, está aumentando o fluxo, aqui, colocando no modo automático, e desligando, ele tem as saídas, aqui dos dutos, tanto na segunda fileira, e terceira fileira, é esse gancho aqui, que você consegue, colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique pendurado, para você estar utilizando, com capacidade de 4 kg, e portas e vistas, tanto do lado do motorista, como do lado do passageiro, nós temos esse nicho, que você consegue utilizar, esse detalhe, cinza metálico, e aqui, duas tomadas, USB tipo C, para você fazer, recarregamento celular, vem com muita comodidade, aqui atrás, esse revestimento do banco, ele é em couro, e aí nós temos o detalhe, que ele é em bitom, ele tem uma parte, que é bege, e outra parte, também creme, e aqui nós temos, todo esse pontilhado, realmente fica bem, destacado no modelo, eu vou descer aqui, para mostrar, os detalhes da fileira, dos bancos traseiros, nós temos aqui, cinto de três pontas, para todos os ocupantes, encosto de cabeça, para todos os ocupantes, e também, o descansa braço, quando você estiver viajando, aí com 4 pessoas, ou 6 pessoas, você consegue, estar apertando esse botão, que tem aqui, o descansa braço, com opção, com porta copos, e sofix, é a fixação, dos cadeirinhos infantis, tanto do lado esquerdo, e direito, que você consegue, fazer a utilização, e essa versão, por ser sete lugares, você consegue, estar regulando aqui, para colocar mais para trás, como eu coloquei esse banco, como ele está bem inclinado, não está viajando, com sete pessoas, dá para vir com mais conforto, tem esse cinto aqui, esse gancho, na verdade, que você consegue, estar colocando o banco, mais para trás, ou para frente, como eu coloquei esse aqui, para vocês verem, para vocês se realocarem, que quando estiverem, com sete pessoas, ou alguém lá atrás, tem como estar utilizando, e você aperta também aqui, vai escamotear o banco, tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito, para você ter acesso aqui, para a terceira fileira, realmente, é bem interessante, na porta, temos todo o revestimento aqui, bem macio, ao toque em couro, e como vocês veem, uma parte bege, e outra parte creme, que fica realmente destacada, com a inscrição SW4, aqui cinza, e esse outro detalhe cinza, também, com a parte aqui, com esse detalhe em black piano, com o acionador do vidro elétrico, com a função autodal, sobe com um toque só, um nicho na lateral da porta, porta garrafas, e também o alto-falante aqui, na porta da SW4, a sua chave, ela é do tipo presencial, por ser uma versão exclusiva, ela tem aqui, a inscrição SW4 cinza, e a parte branca, aqui nós temos, esse botão vermelho, para você acionar o bip, no estacionamento, para encontrar ela, de uma maneira mais fácil, e também, uma segunda opção, de abertura do porta-malas, com a chave, que tem o detalhe, do alarme perimétrico, basta você colocar a chave, no bolso, ou na bolsa, apertar esse botão, aqui na maçaneta, para que você possa, ter acesso ao veículo, através da Smart, entre os detalhes, na fileira dos bancos dianteiros, começam aqui, com ajuste elétrico, tanto do banco do motorista, como o passageiro, então você consegue, colocar para trás, para frente, regular a inclinação, das pernas, para você deixar, de acordo com o seu comportamento, também regular, a altura do banco, e já esse outro botão, você regula, a inclinação das costas, para você deixar, da forma que você deseja, a inscrição aqui, Toyota Diamond, também, na parte do tapete, nós vamos entrar aqui, para conhecer, o interior, da SW4 Diamond, Turbo Diesel, 2023, top de linha, que já está, em funcionamento, quero mostrar os detalhes, aqui para vocês, a parte aqui, aparece a inscrição, SW4, e também a silhueta, do modelo Diamond, a multimídia, que é de 8 polegadas, com conectividade, para o sistema Android, alto e Apple CarPlay, via USB, não é sem fio, nós temos um menu, aqui que você consegue, as informações de áudio, telefone, que você consegue, estar fazendo o pareamento, via Bluetooth, fazer atendimento, telefone celular, também, na parte, do volante do carro, as informações, de percurso, de viagem, consumo, as informações, de viagem, referente a tempo decorrido, alcance de cruzeiro, que você consegue, fazer acompanhamento, também, e as configurações, gerais, que você consegue, estar fazendo aqui, também, nessa multimídia, que tem também, o detalhe, com comando, de voz, mas não utiliza, mais TV digital, e também, o GPS integrado, você consegue, fazer tudo isso, com a conectividade, através do Android Auto, e Apple CarPlay, o detalhe aqui, que nós temos, todo esse console, em Black Piano, e também, os detalhes, aqui em preto fosco, e já a parte, aqui cinza, metálica, com esse revestimento, revestido em couro, com o detalhe, bege, e cinza, e o detalhe, que você tem, no console central, cinza, com essa parte, revestido em couro, com a parte, creme, e bege, com a linha aparente, botão Start Stop, para você fazer, ignição do veículo, e a novidade, aqui, ar condicionado digital, que é duas zonas, então, você consegue, colocar uma temperatura, aqui para o lado, do motorista, uma outra temperatura, para o lado do passageiro, e também, aquecedor do vidro traseiro, direcionar aqui, o aumento do fluxo, desse ar condicionado, ou onde você vai, direcionar esse fluxo, e o reuso da ventilação, no interior do veículo, ou a ventilação vinda de fora, e também aqui, para estar ligando, a fileira dos bancos traseiros, mais abaixo aqui, seletor de tração, 4x2, 4x4, e 4x4, reduzido, e também, ventilação dos bancos dianteiros, aqui que você consegue, até três opções, aqui para, ventilação dos bancos, isso realmente, é bem interessante, uma tomada USB, para você fazer, a conectividade, do seu smartphone, aqui com essa multimídia, uma outra tomada, também, 12 volts, aqui nós temos, o assistente de descida, em rampa, você consegue, estar utilizando, em off-road, uma parte, com muita lama, ou muitas pedras, ela faz a descida automática, sem que você precise, colocar o pé no freio, ela vai fazer isso, de forma automática, para fazer mais segurança, ela vai identificar, qual roda, que tem mais aderência, ao solo, todo esse detalhe, aqui no console central, como vocês veem, com cinza metálico, e também, essas ranhuras, com black piano, que realmente, fica bem marcante, também, aqui um detalhe, interessante, que é essa base, para você fazer, recarregamento de celular, sem fios, você tem um smartphone, que tem essa tecnologia, compatível, você vai fazer, o recarregamento, do seu celular, e apertando aqui, nós temos dois porta-copes, para você fazer a utilização, e o câmbio, que é do tipo automático, sequencial, de seis velocidades, câmera de ré, que tem sistema 360 graus, então, você consegue, estar utilizando aqui, do lado direito, visualizando todos os carros, que tem a câmera, do lado direito e esquerdo, é a parte traseira e frontal, ou aqui desse lado, também aqui o assistente, para você fazer a inclinação, aqui, para fazer o estacionamento, que aparece o ângulo, aqui, de estacionamento, facilita também, e o sistema 360 graus, se você tiver, um ponto, P, ou neutro, basta você vir, aqui no painel, na tecla VIN, quando você aperta, ali na tecla VIN, automaticamente, você tem ali, a câmera frontal, que está aparecendo ali, se você apertar, mais uma vez, lado direito e esquerdo, e apertando, mais uma vez, ela volta para a multimídia, que realmente facilita, no dia a dia, lembra que eu falei, para vocês, sensor de estacionamento, dianteiro e traseiro, ela vai, se aproximar, de algum objeto, aqui, como eu estou fazendo, aqui agora, e automaticamente, ela vai aparecer aqui, que está a parte traseira, se aproximando, de algum objeto, você consegue fazer, aqui o ângulo de extensão, também, ela vai mostrar as rodas, para você não encostar na guia, ou em off-road, realmente, facilita bastante, colocando o modo, do câmbio aqui, drive, para o lado esquerdo, você consegue fazer, as trocas manuais, para frente da primeira, a sexta, para trás as reduzidas, facilita, em uma descida de serra, como o freio motor, fazer uma ultrapassagem, com mais segurança, realmente facilita, ou em uma retomada de curva, algo do tipo, freio de estacionamento, que continua sendo manual, e aqui, nós temos os modos de condução, modo eco, para trazer mais economia, modo normal, e modo esporte, o modo esporte, vai trazer um giro maior, aqui, nas trocas simultâneas, do sistema automático, para ficar com o giro, mais alto do motor, para facilitar, nas saídas de trânsito, ou retomadas de curva, ou em off-road, e também aqui, a parte que nós temos, do seletor, do sistema de tração, e estabilidade do modelo, que você consegue, estar ligando, e desligando, lembrando que ele tem, assistente de rampa, freio ABS, com EBD e BAS, e também o bloqueio, do diferencial traseiro, que você pode utilizar, em off-road, realmente facilita, descansa abraço, bem revestido em couro, aqui, bem confortável, e você tem todo esse espaço, para você estar utilizando, da forma que você deseja, já os detalhes, do banco dianteiro, começam aqui, com essa parte mais lisa, essas duas cores, como eu falei para vocês, bege e creme, e aqui, todo o pontilhado do banco, mais acima também, e toda a parte lateral, para trazer mais conforto, regulagem de altura, de cinto de segurança, alças no teto, quebra sol, com a opção, aqui do espelho, que quando você abre, acende a lâmpada halógena, ali no teto, retrovisor, que é do tipo fotocromático, vai inibir o reflexo, quando você está vindo, com o farol alto, a noite de atrás, você facilita, de certa forma, e também aqui, no parte do teto, porta óculos, iluminação em LED, e você consegue também, estar desligando, o alarme volumétrico, caso você queira, deixar algo que se mova, dentro do veículo, não vai disparar, o alarme, a parte aqui, do porta copos, ele é menor, mas é todo revestido, em couro, com a linha aparente, essa inscrição aqui, já é o botão, para você fazer a abertura, você consegue, estar puxando, abrindo aqui, e com ar condicionado, você mantém climatizado, uma fruta, uma bebida, aqui para o seu consumo, abaixo, nós temos um outro, porta luvas, esse é maior, ele desce bem devagar, como vocês viram, porta copos, aqui para o lado do passageiro, a alça, para facilitar, quando você sobe no veículo, e os tweeters, com alto falante JBL, e aqui nós temos, o detalhe cinza, aqui na parte do painel, todo o revestimento aqui, é com plástico rígido, em preto fosco, e aqui já é com, um detalhe, com couro revestido aqui, bem macio, ao toque, com a linha aparente, e o relógio digital, com esse detalhe, em black piano, do ar condicionado, facilita, quando você está na lida, aí no campo, e não quer dar partida, do veículo, para ver o horário, na parte do motorista, nós temos aqui, os quatro vidros, com função autodal, também o detalhe aqui, que você consegue, estar fazendo o travamento, dos vidros elétricos, travamentos das portas, esse botão para fazer, o rebatimento automático, do retrovisor, e também, o detalhe aqui, que você consegue, estar utilizando, a regulagem elétrica, dos retrovisores, tanto do lado esquerdo, e direito, porta copos, aqui para o lado, do motorista, e aqui o inscrição JBL, que você tem aqui no Twitter, no alto falante, e também, essa alça, para facilitar, para que você suba, aqui no modelo, na parte do painel, nós já temos aqui, o detalhe, com esse botão, que você consegue, estar ligando e desligando, os sistemas, do sensor de estacionamento, dianteiro e traseiro, e de leap, em dias mais frios, você consegue fazer, a regulagem, da marcha lenta do motor, para ficar mais fácil, para dar partida, e também aqui, você consegue fazer, o bloqueio da abertura, do porta-malas traseiro, ou mais embaixo, que você consegue fazer a abertura, tecla vinha, aqui que eu falei para vocês, esse aqui é do sistema 360 graus, e aqui é do filtro DPF, ele funciona, de maneira automática, quando ele começar o processo, você vai perceber, que vai aumentar a rotação, ali do conto agilus do carro, a partir do motor, ou, ele vai aparecer, uma mensagem aqui, aí sim, você aperta, para fazer, o processo de forma manual, temos essa parte aqui, com a abertura, do cofre do motor, e também, do tanque de combustível, a sua direção, continua sendo hidráulica, com regulagem de altura, e regulagem de profundidade, e essa parte aqui, que você tem, todo esse detalhe, que você, tem um couro, com a linha, aparente, aqui nós temos, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular, via bluetooth, e aqui do outro lado, os comandos, do computador de borda, que você consegue fazer, no caso, para estar, utilizando, mais abaixo, aqui nós temos, essa alavanca, como ela tem um sistema, Toyota Safety Sense, então você consegue fazer, no caso, a seleção, da velocidade, que você deseja, através do controle, de velocidade de cruzeiro, que é adaptativo, vamos supor, que você está, a 100 km por hora, e o carro, a sua frente, diminuiu a velocidade, você não percebeu, a SW4, vai se igualar, a velocidade do carro, que está à frente, de maneira automática, isso realmente, traz muita segurança, e aqui o detalhe, que você consegue, estar utilizando também, ativando, a mudança de faixa, involuntária, vamos supor, que você, não deu seta, para o lado esquerdo, ou direito, ela vai dar, um alerta sonoro e visual, falando que você, está saindo da faixa, de rodagem, ela vai fazer, certas correções, para que você, permaneça na faixa, de rodagem, já esse botão aqui, faz parte do sistema, pré colisão, esse, ele vai identificar, pedestres, ciclistas, e veículos, se você, numa situação de risco, não viu, um pedestre, um carro, vindo na sua direção, ela vai também, soar um alerta sonoro e visual, para que você, saia dessa situação, de risco eminente, ela vai fazer a frenagem, autônoma, para você evitar, que você tenha colisão, com o veículo, ou danos mais severos, a parte aqui, dos retrovisores, temos também, a parte dos sensores, de tráfego traseiro, e sensores, de ponto cego, realmente traz bastante, segurança, no volante aqui, nós temos, pedal shift, e a parte do painel, nós temos aqui, iluminação branca, com os detalhes, em black piano, e aqui nós temos, conta giros, medidor de arrefecimento, do motor, da temperatura, velocímetro, e medidor do tanque, de combustível, que é de 80 litros, nós temos aqui, essas duas linhas aqui, que vocês veem, esse LED em branco, e a tela de 4.2 em TFT, onde nós temos, indicador do câmbio, temperatura exterior, configurações, e aqui você, colocando para baixo, da configuração, nós temos, indicador, do modo eco, também, colocando para baixo aqui, comparativo de consumo, a parte com consumo instantâneo, também referente, que aparece, quanto que você consegue rodar, com o combustível, que você tem no tanque, aqui o módulo de estrechamento, da roda, facilita para não encostar na guia, velocímetro digital, e aqui nós temos, o rodômetro total, trip A, trip B, e as informações, que você consegue estar utilizando, para o lado direito, as informações de música, que você tem na pasta, para você estar ouvindo ali, na FM, ou no aplicativo, que você está utilizando, para o lado direito, mais uma vez, sistemas de segurança, que você consegue estar ligando, desligando, e aqui, todas as informações, que são necessárias no veículo, cinto de segurança, que não foi colocado, porta que está aberta, ou mensagens importantes no veículo, vão aparecer todas aqui, nessa aba, esses foram os detalhes, que eu mostrei para vocês, da SW4 Diamond, Turbo Diesel, 2023, eu vou deixar a ficha técnica, desse modelo, na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa, estar acompanhando depois, deixa aí nos comentários, o que você achou, desse modelo, muito obrigado, mais uma vez, por ter assistido, um vídeo aqui no canal, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,